Para mim, a joelhada não foi proposital, ou seja, ele não computou que estava no erro e fez para tirar vantagem. Foi um lance rápido, parte de uma sequência de golpes. Acidente de percurso mesmo. Então, se a decisão coubesse a mim, eu marcaria no contest, ou seja, luta sem resultado. Como vocês acabaram de ouvir na resenha após UFC Fight Night Rio Ranch, em que comentei a vitória de Diego Sanches sobre Michel Pereira por desclassificação, considerei que a joelhada definitiva para o resultado não foi intencional. Mas na manhã desse domingo, meu amigo Caio Portela, diretor de operações da Comissão Atlética Brasileira de MMA, entrou em contato para elucidar exatamente o que diz a regra do esporte. E há aí uma diferença relevante entre o que eu considerei intencional e o que diz a letra fria da lei. Claro, cabe interpretação, tem o elemento de subjetividade, mas achei importante trazer a vocês o meu equívoco. Assim, a gente passa a entender melhor os detalhes do esporte. E quem vai tratar desse ponto aqui no sexto round é o árbitro Osiris Maia, da própria Cabe MMA, que já mediou mais de 600 lutas na carreira. Fala galera do sexto round, tudo bem? Meu nome é Osiris Maia e eu assisti o UFC esse final de semana. Na luta que foi como anevent da noite, foi a luta do Michel Pereira com o Diego Sanches, teve uma joelhada que eu considerei ela ilegal e intencional. Vou explicar por quê. Porque o Michel estava golpeando bem o Sanches em pé, golpeando, golpeando e os golpes levaram ele ao solo. Quando levou ele ao solo, ele desferiu uma joelhada que foi direto no rosto do Diego Sanches e pegou. Por que ela é intencional e ilegal? Porque, por exemplo, o Diego Sanches estava parado naquele momento. Quem era o senhor das ações e dono do fato todo era o Michel Pereira. Ele podia optar ou não, ou desferir aquela joelhada, podia desferir um som. A joelhada no rosto, no chão, é uma falta e é ilegal. Vocês estão entendendo? Quer dizer, se fosse num momento de transição, por exemplo, o Diego estivesse em movimento, entrando numa queda, saindo de uma queda, não. Mas o Diego estava parado no solo. E a posição de apoio que ele desferiu a joelhada foi direto no rosto dele. Não pegou no peito, não pegou no ombro, nem lá. Foi uma joelhada direta no rosto. Eu acho que o resultado da luta, pelo arco, foi correto. A desclassificação era o resultado, sim. Deixando claro também que quando a gente diz que o Michel cometeu um golpe ilegal, intencional, a gente não está criticando a conduta do Michel como atleta, que ele agiu de má fé. Porque, às vezes, na luta, a decisão ali é por questão de segundo e, às vezes, numa combinação, o Michel, no instinto, acaba dando uma joelhada sem perceber que o adversário estava no chão. Mas a grande questão é que o atleta tem que se responsabilizar pelo que ele faz dentro do octógono e tem que agir de acordo com a regra. Por exemplo, um caso clássico é o clássico do Anderson Silva contra o Chelsea Sonnen. O Anderson Silva jogou aquela joelhada no peitoral do Sonnen. Ali, a intenção do Anderson era jogar no peito. Mas se o Sonnen abaixa a cabeça e recebe o golpe na cara, seria considerado intencional. Por quê? Porque o Sonnen estava no chão e o Anderson é o responsável pela ação do que ele faz na luta. E, no caso, talvez por uma falta de atenção, acabou terminando em desclassificação com vitória para o Diego Sanches. Caso o Diego não pudesse voltar para a luta, mas o árbitro interpretasse como um golpe ilegal, não intencional, como a gente ia passar de dois terços da luta, não seria no contas. A luta iria para os scorecards, que iriam somar o resultado do primeiro e do segundo round, declarando o vencedor por decisão técnica. Tem outro aspecto que eu vi nessa luta também, uma manobra. O Michel Pereira, ele dá sempre o mortal de costas com o atleta no chão. Pisar no atleta no chão é falta, está na regra, a regra é clara. Quem dá o mortal de costas não sabe aonde vai cair. Quando ele voltar ao solo com os pés, ele não sabe se vai pisar na barriga, no rosto, se ele vai pisar no tablado, se ele vai pisar no rosto do atleta. Então, aquela manobra é uma manobra imprudente. Se ele, naquele giro, acerta o rosto do adversário, ou mesmo o corpo do adversário, ele assumiu esse risco. E quem assume o risco responde pelo resultado causado. Vocês entenderam? Abraço. Outro detalhe que não considerei foi que o atendimento a Sanches foi feito pelo médico, que apenas passou uma toalha secando o sangramento. E não pelo Cutman, que faz o trabalho de estancar e tratar de fato o corte. Eu disse o seguinte, é óbvio que eu não estou na pele do cara para sentir o que ele sentiu, e repito, a joelhada foi ilegal, mas também era cristalino, que não afetou a visão do cara. O corte foi muito em cima do olho e o Cutman logo estancou o sangramento. Ele não continuou porque não quis assumir a derrota. O médico não faz atendimento aos atletas durante a luta. O médico, às vezes, entra no queijo ou entra no octógono a pedido do árbitro para poder fazer uma avaliação daquele dano que foi causado. Então, muitas das vezes, o médico tem que limpar a área para poder fazer essa avaliação correta e passar para o árbitro. Aí o médico fala da possibilidade ou não de continuar a luta. É um trabalho conjunto. Mas não tem atendimento ao atleta durante a luta. Vocês entenderam? O atendimento é... Antes da luta, ele faz uma avaliação das condições físicas do atleta e pós-luta ele faz essa avaliação também. Durante a luta, nos intervalos da luta, quem faz atendimento ao atleta são os Cutmans. Um Cutman atende um atleta, outro Cutman atende outro atleta. Então, só para embalar, sigo achando uma pena enorme o Michel na sua atuação mais equilibrada e sóbria dentro do Ultimate perder dessa forma por um ímpeto, um erro no momento de domínio. O próprio Johnny Walker, a duas rodadas na luta contra o Justin Ledet, após aplicar um knockdown, não se contém e larga um tiro de meta contra a cabeça do adversário. A sorte do brasileiro é que não pegou, porque se tivesse acertado, ele teria perdido por desclassificação da exata mesma forma. Também sigo achando que Sanches jogou com regulamento debaixo do braço e que o corte muito acima do olho não foi o motivo que fez ele pedir para parar, e sim a derrota iminente. Michel teria vencido mesmo se tivesse sido punido com a perda de dois pontos, porque foi superior nos três rounds. Seria, então, 30 a 29 para o brasileiro. Mas considerando todos esses pontos e a elucidação da regra por parte do Caio e do Osíris, de fato, não caberia o no contest. Tanto por isentar o Michel da responsabilidade pelo golpe desferido, quanto pelo fato de já ter passado dois terços da luta. Então, do ponto de vista do Sanches, pelo erro do brasileiro, era uma questão de optar pela vitória por desclassificação e ele recebe bônus pelo resultado ou a derrota por pontos. E por mais que muitos fãs não tenham curtido essa atitude conveniente, nessa situação, na boa, não dá para culpá-lo. Enfim, pessoal, só queria compartilhar com vocês essa correção, esse adendo ao vídeo de ontem. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre e até a próxima.